Está aí, de graça na terra. É só aterrar. A água magnetizada é o veneno, então? Não sei. Água magnetizada? Água magnetizada? Posso, posso. Ah, não. Ela é imatibulada. Esse tatão não é o que vai derrar. E vai para o chão. E vai para o chão. Vai aqui, vai aqui. Vai aqui nesse... Não sei te responder. Adalto, não sei te responder. Não sei te responder, Adalto. Não sei. Se faz mal no colchão, vai fazer mal na água. Olha, o aterramento provoca uma saúde no coração. Ela tem efeito no sistema nervoso autônomo, na viscosidade sanguínea e na frequência cardíaca. Na variabilidade da frequência cardíaca. O QRS não é assim, 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 assim. Ele é assim, 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 assim. Sabe? Você sabe, né? O mecanismo. A baixa produção de cargas negativas provoca uma tendência do organismo à inflamação. A diminuição de cargas. Agora, o aterramento aumenta as cargas negativas. Aumenta as cargas negativas. Aí tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória. Eu tenho um amperímetro aqui, que eu meço em todos os pacientes quando chega. Ele coloca um aparelho aqui, outro aqui e um amperímetro, sabe? Então, tá menos 2, menos 3, menos 4. Mais 1, mais 2. O cheio tá mal. Tá com mais 10, mais 15, sabe? Pouca carga negativa. Quando vai melhorando, vai negativando. Depois eu mostro o aparelhinho pra vocês. Mostra agora. Põe um aqui. Outro aqui. Aí dá um valor. Dá o valor aqui. Offit, offit. E o nome disso é o amperímetro? Menos 10. Eu tô com bastante carga negativa. Menos 10. É isso aqui, ó. É um amperímetro que... Tem que dar... Qual não? Menos 2, menos 3, já tá ótimo. Menos 5. Aqui tá bem. Ah, depois você vê. Depois você vê. Então, carga negativa. Pessoal, olha só que bonito. 58 indivíduos sadios. 30 controle. Duplo cego. Placa adesiva na planta de cada pé. Devidamente aterrada. Devidamente aterrada. Resultado. 50% dos aterrados, quase instantânea mudança dos padrões do eletroencefalograma. Hemisfério esquerdo, mas não do direito. Olha que beleza. Melhorou a função do hemisfério esquerdo, que é o do pensamento concreto, né? Aqui é o gráfico do que eu acabei de falar, tá? Aqui é a expressão gráfica desse estudo. Outra coisa bonita do aterramento, durante o sono. Ó, isso aqui é um padrão normal de produção de cortisol. Olha só. Aqui é 8 horas da noite, 4 horas da manhã, 8 horas da manhã do dia seguinte, né? Que aí é que a gente mede o cortisol. 8 horas da manhã. Esse é o padrão normal. Então ele pegou quantos indivíduos? Cadê? Bom, todos esses indivíduos aqui. Eram assim, ó, o padrão deles, ó. Um pra baixo, um pra cima. Tudo desregulado. Quando aterrou, ó, regularizou. Olha como regularizou a produção de cortisol. Então esse indivíduo vai acordar melhor, vai acordar menos cansado, com mais disposição, mais energia. E também vai dormir melhor. Ó, aterrado. Só por aterrar. Olha só. Olha a grande variação sem aterrar. Ó, esse e esse, ó, normal. Fica normal. Normaliza a produção de cortisol. Ó que coisa linda. Esse slide é do Sérgio Pupim. Aqui, olha lá. Aqui, maior número de pessoas. Ó, quantas pessoas tem aqui, ó. Ó, normalizou. Um aqui não normalizou, né? Olha só. Um aqui não normalizou. Dois não normalizaram. Mas a maioria normalizou, ó. Que beleza. Olha que beleza. Bonito isso aí, né? Então, acho que todo paciente com câncer, o Walter, podia dormir aterrado, né? Dormir aterrado, né? Inclusive o cortisol dele ia normalizar. Ele ia acordar melhor, mais exposto, né? Enquanto isso, você dá uma carga negativa pra ele e diminui a proliferação, diminui o angiogêndes, né? Mas quanta coisa a gente pode fazer aterrando? Aqui é o sono subjetivo, dor. Melhora a dor. Ah, que bonito. Ah, isso aqui é melhor. A gente vê melhor. Olha só, vocês que tem a câmera aí. Quem tem câmera disso aí? Você tem, você tem. Você tem também? Tem. Eu tô fazendo curso. Ó. Olha que interessante. Mulher de 65 anos, com dor crônica no joelho e coxas. À direita. E dor no tornozelo e edema do pé à esquerda. Então. Onde tá o antes, onde tá o depois? A setinha, a setinha. Hã? Professor, a setinha, não, já. O pé à esquerda. Em cima, antes e embaixo do pé. Tá de frente, né? Pra nós. A setinha. A nossa setinha. Dor crônica do joelho e coxa à direita. E dor no tornozelo à esquerda, aqui, né? Aí. Vermelho. O que significa vermelho, Adalto? Inflamação. Hã? Inflamação. 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 Muita vascularização ou pouca vascularização? Muita vascularização, né? Porque fica mais quente, né? Aí, a câmara pega o mais quente. Aí, colocou o aterramento. Assim, ficou assim, ó. Assim, ficou assim. Tirou a inflamação, né? Tirou a inflamação. Como nós vimos aí, o H2, o H, hidrogênio atômico, hidrogênio molecular, é anti-NFKB, né? Anti-TNF-alfa, anti-TNF-beta, anti-IL-10, IL-6, né? Todas as citocinas anti-inflamatórias, ele reage contra, né? Aumenta a coques 2, anti-inflamatórios, diminui a prostaglandina. Olha quanta coisa que ele faz, né? Então, isso aqui é rápido, né? É uma coisa que acontece rapidamente. O aterramento, de novo, aqui. Isso aqui vai naquele tarugo de um metro de cobre, um metro do chão, né? Antes, 30 minutos de aterramento. Aqui não tem escrito. Mas, nesse caso, aqui tem escrito, ó. 33 anos, lesão esportiva do joelho, com dor crônica, edema, instabilidade há 18 anos. Melhora total em 14 dias. Ó, 14 dias com aterramento do joelho. Mas fizeram aqui. Antes, ó, antes era assim, ó. Tá vermelho isso aqui, tá quente. Inflamação. 30 minutos de aterramento local. O que é esse aterramento local? É isso aqui. Ó, ó, ó. Assim. Ficou assim, ó. Normalizou, né? Que bonito isso, não? Ó, ó, ó. Isso aqui é assim. Ficou assim, ó. 30 minutos, pessoal. 30 minutos. Quer dizer, é um efeito físico, né? Um efeito físico, não é um efeito químico, né? Porque efeito químico são mais lentos, né? O que tem que acontecer? A química é lenta, a física é rápida. Então, é um efeito físico. Efeito físico. É muito grande a diferença do, por exemplo, deitar no chão ou caminhar no chão com esse aterramento. Não, eu vou te mostrar. Vou te mostrar. Vou te mostrar. Mãos muito frias por pobre circulação. Ó, ó, não tem nem dedo aqui, ó, pessoal. Ó, tá amputado, ó. Ó, amputação... Ah, tá aqui, ó. Amputação térmica. Ó, amputação térmica. Que melhorou totalmente após quatro noites de aterramento noturno. Olha só, respondendo. Eu não sabia disso. Eu tô vendo agora também. Eu não lembro. É. Aterramento noturno. Dormiu lá oito horas assim, quatro noites. Ó, voltou o dedo de novo. Ó, ó. Era assim, ficou assim. Ó, voltou. Amputação térmica, né? Era assim, ficou assim. Ó, quatro noites. Olha que beleza. Rápido, né? Rápido. Rápido. Mesma pessoa do slide anterior que melhorou totalmente a circulação dos pés em quatro noites de aterramento noturno. Os pés eram assim. Amputação térmica. Olha só que beleza que ficou. Ancha, vida. Apareceram os pés, os dedos. 85 anos, dor crônica no ombro esquerdo e coluna dorsal. Com melhora. Melhora de 80% em duas noites de aterramento. Duas noites de aterramento. E melhora total em quatro semanas de aterramento. Olha que coisa. Eu não sei ler direito isso aí, sabe? Antes do aterramento. Antes do aterramento. Vamos ver. Tem essa área de inflamação. Essa área e essa área. Essa área aqui ficou... Diminuiu muito, né? Essa outra era assim, ficou assim. Essa outra era aqui. Parece que até aumentou desse lado, não parece? Parece que até aumentou desse lado. Diminuiu bastante aqui, olha. O que é que ela tinha? Dor? Ombro. No ombro esquerdo e coluna dorsal. Aqui é coluna, né? A dor era na coluna. Na coluna que teve o maior efeito, olha. Onde tem a dor. Outros aqui não deram muito efeito, não. Mas aqui teve, né? Comparando esse com esse aqui. 48 anos com inflamação incapacitante dos dois joelhos. Antes e após 30 minutos de aterramento local. Aterramento local é aquele aqui, né? No joelho. Então, olha só o joelho como que era. Era assim. Puxa, melhorou muito, né? Acabou a inflamação. 30 minutos. Vou dormir aterrado hoje. Eu tenho no meu carro. Quando eu estudei isso aí, eu me aterrei lá. Depois... Essa casa aqui está toda aterrada, viu pessoal? Tem aterramento dos quatro cantos dela. Ah, olha só. Que bacana. É para proteger de choque da terra. Assim que vem muita carga negativa, aí o centro pode tomar um choque, uma eletrocução. Eu nunca vi isso aí. Ninguém falar sobre isso, sabe? Acho que foi feito para vender esse aparelho, sabe? Quando falam em aterramento, eu não coloco isso daqui. Coloca direto lá, sabe? Vou colocar no grupo um vídeo, professor. Como que é? Vou colocar um vídeo sobre eletricidade em pessoas que dão choque na outra. Boa, boa, boa. Vamos ver esse aqui. Olha, foi aterrado durante o sono, 47 anos, homem, neuropatia diabética, depois de três noites de aterramento, significante melhora da dor e melhora do sono. Quantas noites? Três noites. Depois de sete noites, a imagem... Então, essa imagem é depois de sete noites. Era assim, ficou assim. Redução da inflamação, né? Reduziu bem, né? O paciente também reportou, né? Aumento de energia melhor sensação de bem-estar, né? Isso é uma coisa subjetiva, mas é importante, né? É subjetivo, mas é importante ele sentir uma sensação de bem-estar, de melhora física, melhora psíquica, né? Mas, objetivamente, ele era assim, sete noites ficou assim e melhorou a dor, né? Bacana. Oxe, mas está... Está fora de foco ou eu que estou... Está fora de foco isso aqui, doutor? A imagem está fora de foco. Olha como está esse tornozelo. Olha como está esse tornozelo. 65 anos. Dor crônica, inflamação no tornozelo. Melhora da dor minutos após... Minutos após... Você... Colocar carga negativa lá dentro. Olha que coisa. Aterrou. Desaparecimento da inflamação após sete noites acabou a inflamação. Isso aqui é depois de sete noites. Acabou a inflamação. Que beleza, né? Opa! Olha, doutora, vai aparecer umas coisas aqui, mas não fui eu que pus. Foi o doutor Sérgio Pupim. Opa! Esses slides bonitos aqui é dele, sabe? Não é meu. Eu perdi emprestado dele. Ó, 84 anos. Poxa, fotos forenses, hein? Olha, era assim. Olha que melhora que teve isso daqui. Duas semanas. Quantas semanas? Duas semanas. Duas semanas de exposição. Duas semanas de exposição. Pessoal, muitos pacientes desse tipo aqui que não melhoravam com nada, eu mesmo fazia DTA na veia. E melhoravam. Os colegas também faziam aí, por aí. faziam 20, 30 aplicações. Isso aqui cicatrizava, sabe? Com a DTA na veia, porque melhora a circulação, melhora... Olha só, mas a DTA na veia, é caro, despendioso, na veia, né? Aqui, é uma coisa simples, olha, simples, simples. É aterramento. Duas semanas, feito dorme, aterrado. E fecha, e fecha. Olha que coisa. É que a gente não conhecia isso, né? A gente fazia o que conhecia, o que a gente conhece, né? Eu conhecia melhorar isso aí. Já fez tudo, não melhora a úlcera? O DTA melhora. Aí tem a porcentagem grande que melhora. Não conhecia isso. Se eu conhecesse isso, não ia fazer o DTA na veia, ia fazer isso aqui. Aterrava o indivíduo. Olha só. Vocês nunca vão ouvir isso aí falar, propagandista do laboratório. Não vou falar isso pra vocês, né? Vão? Ah, aqui. O fenômeno de rulo. Temos aqui um experto em campo escuro. Doutor Adalto, fale aí sobre campo escuro. Não posso falar nada sobre campo escuro quando você está presente. Fale. Fale tudo o que você vê aí. Bom, primeira foto, a gente está vendo que ela está indo bem, porque não está vendo o efeito rulo que ocorre embaixo. Normalmente, esse efeito rulo pra poder ter uma microscopia certa, ele tem que estar nos próximos nove minutos. Após nove minutos se formou, a gente não pode classificar como um efeito rulo que tem aí o potencial zeta que a gente observa, que é essa mutinação, ou melhor, esse efeito de enrolamento, de estar glutado uma na outra, que mostra um excesso de proteína, principalmente animal, pode ser, né, o outro problema a gente vê é a deficiência de ácido prolídico. Hoje a gente vê que essa relação existe. Quando a gente vê no microscópio de campo escuro, então, aquela lá, então, é o próximo, nós vamos fazer uma análise pra verificar nos próximos nove minutos. Então, se passou de nove minutos, a gente já não tem já a análise correta pra esse efeito, porque depois vai aglutinando devido a coagulação e tem essa coagulação. Normalmente, a energia mitocondrial dessa pessoa que tem o efeito rulo, não está funcionando bem. Por quê? Porque essas células que deveriam ter um caminho até a oxigenação celular, não está ocorrendo porque ela aglutinou. Então, se perdeu, se perdeu no caminho, quer dizer, está levando menos oxigênio, menos nutrientes, portanto, vai produzir menos energia. Perfeito. A de cima tem mais energia do que a de baixo. Então, vamos ver o próximo. Ó, a pessoa era assim, aquilo que você falou. Andou descalça, ficou assim. Era assim, andou descalça lá 10 centímetros, pessoal. Ficou assim. Aqui também, ó. Ó, 40 minutos. Antes e após ficar em contato com a Terra por 40 minutos. Agora, antes e após 2 horas de andar descalço. 2 horas, né, pessoal? Não são 10 minutos, tá? Ó, antes, antes de andar descalço, depois de andar descalço. Ó, 2 horas de andar descalço, tá? É o mesmo microscopia. Pessoal, deixa eu voltar aqui, ó. Eu falei uma coisa equivocada pra vocês, ó. Esses daqui são 40 minutos de aterramento, sabe? 40 minutos de aterramento. É aquele aterramento direto, aquele pulso que vocês viram aqui, assim, direto naquele tarugo de cobre. 40 minutos grounding aqui. Aqui que andar descalço, tá? Aqui que andar descalço, tá? Aqui que andar descalço. E andou descalço não 10 minutos, é que houve uma abertura do diafragma. É, tá em campo diferente. Deu colorido, é a mesma coisa. É o mesmo microscópio. Agora, professor, e o efeito disso persiste quanto é? Não sei. Um dia. Não sei. Não sei te dizer. Não sei. Não sei mesmo. Não sei. Agora, olha. Diminui quantidade de elétrons no organismo. Água ácida, água clorada, florada, maioria das águas engarrafadas diminui quantidade de elétrons. Bebida carbonatada diminui quantidade de elétrons. Bebidas cafeinadas, café, chá, cola. Bebida, oh, que pena. Bebida alcoólica diminui quantidade de elétrons. Alimento processado, alimento cozido, banho com água muito quente diminui quantidade de elétrons. Secador de cabelo, escova de dente elétrica, ventania, andar em carro conversível. É uma delícia aquele vento. Aí você chega estafado na viagem. Vocês já viram? Vocês já andaram em conversível? É uma delícia aquele vento. Mas você chega na viagem, você vai dormir. Você está cansado. Aquela ventania tirou as cargas negativas suas. Ah, está aqui. Está aqui. Está escrito aqui longas viagens em carro conversível. Está aqui. Eu escrevi. Ah, segurar a criança doente. Segurar a criança doente, o elétron do adulto passa para a criança. A criança tira os seus elétrons. Aí o adulto fica exausto. A criança fica ótima. Quer brincar e você quer dormir. Médicos que examinam os pacientes. Nós. Nós. Passa o elétron do médico para o paciente. O médico exausto, mais feliz. Não é, Elias? A gente examina. A gente põe a mão do doente. Eu não sei. Eu não sei. Vim paciente sem colocar a mão, viu? Não está, né? Você tem que colocar a mão, pegar a mão, ver a força, ver, pega aqui, ver aqui. Eu não sei. Pegar a mão. Palpa aqui, palpa ali. Ô! Eu não sei. Eu não sei. Entendo? Como que você consegue tratar de alguém sem examinar, sem pôr a mão. Será que é coisa de italiano ou coisa de médico? Ah, coisa de médico. Eles perguntam, ela precisa mesmo? Ela precisa. Você tem que... Você usa a mão para tratar, para descobrir se o fígado está grande, se tem baço, você tem jordano positivo, você bate forte quando faz jordano. Eu sei que você bate forte. Eu fiz isso no seu irmão. Eu fiz isso no seu irmão. Posso falar? Pode. O irmão dele, a cara dele. Como tinha a cara dele, foi hoje o dia dele. Não é nada disso. Ele tinha tomado a cetaminofen, sabe? Aí eu fui palpar o fígado. Pô, não tinha fígado aumentado. Eu esperava um fígado aumentado e doloroso, né? Mas, pô, eu tomo uma cetaminofen da inflamação no fígado. Então, eu fiz uma percussão no fígado dele, sabe? Fiz um soco, assim, suco, tum, né? Não dói para você, não dói, mas ele... Ah! Sabe? Pronto, pronto, está aí. É, o que eu posso fazer? Eu não tinha outro elemento, propedêutica, né? A propedêutica. Ele me xingou, viu? Ele me xingou. Vou falar com o meu irmão, vou falar com o meu irmão. Pode pegar. Pode pegar. Olha só. Ele tinha dor nas costas, né? Aí, tomou uma cetaminofenina para tirar dor nas costas. Aí, teve uma hepatite tóxica. Foi o terceiro, viu? Aquele ano, foi o terceiro, seu irmão. Esse ano, eu já tive dois. As mães, tem uma febrinha lá de 38? Tilenol, Tilenol, Tilenol. Vem uma menina aí, hepatite tóxica, 800 e transaminase. E os caras ficaram, internaram e saiu sem diagnóstico. Hepatopatia esclarecer. Ela conta que tomou Tilenol, 40 gotas, três vezes ao dia, por cinco dias. que coisa. Tilenol é proibido em 40 países. Nos Estados Unidos é proibido? É, não é proibido. Não é nada. É nada. Tilenol. Tilenol. Acerta aminofem, não é. O que mais usam lá nos Estados Unidos é Tilenol. É. Para acertar mol. Para acertar mol. Acerta aminofem. O que mais já é assim hoje? É. Bom, aqui, diminui a quantidade de elétrons. E aqui, aumenta a quantidade de elétrons. Aterramento, banho de cachoeira, andar descalço, subir em árvore, abraçar a árvore certa, abraçar a árvore certa. Se vocês abraçarem essa árvore que está torta, ela está fugindo de um campo geopatogênico. Se você abraçar ela, você acaba com a sua energia. Por isso que tem que dizer abraçar a árvore certa e nadar em rio de água corrente. Isso aumenta a energia. A energia. Aumenta a quantidade de elétrons no organismo. Sim, aumenta. Aumenta. A água gelada. Aumenta. Aumenta. A água gelada aumenta. Ó, aumenta a quantidade de elétrons no organismo. Reduz a dor, menor necessidade de analgésico, melhora a qualidade do sono, cicatriza a ferida mais rápido, menos tontura e enjoo na viagem, melhora a saúde bucal, aumento da capacidade de tolerar o estresse, aumento da capacidade de tolerar o estresse, disposição psicológica mais estável, mais energia física e mental, maior facilidade de relaxamento, maior elasticidade muscular. elétrons, né? Você está cuidando da mitocôndria. Agora, o adulto tem um jeito muito bom de melhorar a saúde bucal. Ele explicou para nós direitinho, né? Ele fica de sunga, né? Ele fica de sunga e toma sol o sol das 12 às 14, 11 às 14, com a boca aberta. Porque a boca nunca recebe sol. Então o Adalto faz isso, né Adalto? Ele explicou para a gente. E manda o Rudy para todo mundo. Não é para sol aqui dentro, gente. Eu quero que entre sol aqui. Agora eu queria ver você de sunga lá no seu apartamento de boca aberta, até de sunga. Eu queria ter uma fotografia, viu? Hoje eu fiz, tinha empregado lá. Já fez, sabia hoje? Aí coloquei o roupão, claro, né? Ah, fez o roupão. Ah, você fez o roupão agora? Estou usando o roupão que tem empregado. Quando eu tenho empregado, eu não posso ter problema. Esse é o Adalto. Esse é o Adalto. Vamos ver. O que mais que nós temos aqui? O que mais que nós temos aqui? Olha só. Andar descalço, andar na terra. Essa é do pupim, né? Essa é do pupim. Essa é do pupim. É o pupim que pôs isso aí. Eu nem lembrava desse, hein? Ele foi da rua que fez. Nem me lembro desse aqui. Esse aqui é homem, tá? Bom. Ó, na França, você paga um dinheirão para entrar num negócio desse aqui, ó. Essa água borbulhante aí. Se for gelada, aumenta a quantidade de elétrons, tá? Se for quente, diminui. Full contact. Era esse, doutor, que eu estava pedindo desculpas. Ó, full contact. Está pegando elétrons. Elétron da terra e ultravioleta. E ultravioleta. É isso mesmo. Está pegando o futuro. Olha, pessoal. Ó, 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 ó. Olha essa aqui pegando elétron do trilho, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Por que você acha que o pessoal está aí deitado no trilho? Para se matar não é. Não é? Não é. É para pegar elétron. É sair de lá com energia. É sair de lá com mais H, né? H. Aumenta a quantidade. Olha que beleza. E ela está se protegendo do sol, né? Porque ela quer ficar com a pele bonita. Olha essa menina, ó. Ó, ó, ó. Olha com as mãos. Ó, 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 ó. Descalço. Ó, ó. Olha o braço. O braço. Isso é aterramento. Está se aterrando. Então nós vimos aterramento ganhando elétrons. Agora nós...